Olá, meninos e meninas! Estamos aqui de novo no canal, gente, com mais um dezembro todo dia. Só que hoje é diferentão. Pra fechar nossa primeira semana todo dia, eu decidi fazer um vídeo que vocês gostam muito, que é Respondendo. Gente, esse vídeo aqui bomba. E se gostar desse formato, assiste os outros dois, porque esse é o nosso Respondendo 3. Primeiro, o que que tá aqui do meu lado? A Pupsi. Vocês quase fizeram um baixo assinado pra ela aparecer de novo no canal e tá aqui, ó, destruindo até a natureza. Aí o que acontece, gente? Nossa lojinha já está aberta. É www.niali.com.br. Então, se você tem problema com seus cachos no dia seguinte, seu cabelo tá acordando bagunçado, seu cabelo tá acordando assim, assim, ou você não tem presente de Natal especial pra dar pra sua família do amigo secreto, pra aquela cachada que vocês gostam, entra no nosso site, que tá tendo venda de fronhas personalizadas e fronhas normais de cetim. É, homens, homens gostam muito de fronhas pretas, bordôs. Tem uma fronha bordô linda lá, que a gente mandou fazer, gente, que é uma fronha vinho. Vou deixar aqui a foto aqui do lado. Linda, linda, linda. E não só isso, as nossas fronhas, gente, elas têm embalagem. Eu quero até mostrar pra vocês, que a gente mandou fazer, ó, antifreeze vem com a nossa marca, Niali. Tão vendo? Porque não dava pra colocar Nicole, ela é que seja o que, né, que ninguém vai decorar. Ó, essa daqui é a dourada, tão vendo? Ela vai chegar assim na sua casa. Linda, linda, linda. E na nossa loja também tá vendendo brincos, os brincos que eu uso, enfim. Mas não só isso. Eu quero que vocês vão, no próprio site, eu quero que vocês vão lá, e coloquem a sugestão do que que nós podemos vender na nossa loja, gente. Vamos para a primeira pergunta, gente. Eu fiz um vídeo de Transforme-se Comigo, que é um vídeo que vocês gostam muito aqui no canal. Vou colocar o vídeo aqui em cima. E eu fui, me arrumei daquele jeito que só eu sei. Aí teve um comentário da Larissa. Maquiagem na igreja é pecado. Então, vou responder aqui esse comentário. É, eu não acho. Mas se você acha, eu te respeito. É simples assim. Então, pra mim, isso não é errado. Mas eu te respeito se você acha isso. Não começa. Pupi, não começa. Vira pra frente. Vamos ter educação. Você tá comendo plástico, Pupi. Porque sua planta não é de verdade. Não tem como discutir, gente. Difícil aqui. Katelyn comentou. Sou nova no canal e estou viciada nos seus vídeos. Como posso me libertar? Pupi, diz pra ela como ela pode se libertar. Nunca se libertará. Ai, nunca se libertará, Katelyn. Meu Deus! Pupi, você tem que suportar. Hoje é um dia especial. Olha, gente. Ela tá em cima da plantinha, ó. Ela não tá mais em cima da almofada. Ela tá em cima da planta. Ela tá em cima da planta. Um dia, a Pupi se fugiu de casa. E, pra vocês que não tem Instagram, não sabem do que a Pupi é capaz. A Pupi... Fica quieto! A Pupi sabe cantar o hino nacional. Aí, a gente perdeu a Pupi de vista. Ela voou pra fora da janela. A gente encontrou ela no telhado do vizinho cantando o hino nacional. Ela tava no telhado do vizinho. Cantando a música pra pátria que ela nasceu. Fala, Pacho! Pupi, você vai sair do vídeo. Vocês sabem que eu dou castigo pra ela. Se ela ficar barulhenta no vídeo, ela vem aqui pra baixo. A cabecinha aqui, ó. A cabecinha. Então, gente. O que que acontece? Vamos para o próximo. Evelyn Landin. Ou Ladin. Landin. Evelyn, obrigado por comentar, viu, lindona? Três vídeos por semana, Nicole? Só que não dá. Não dá. Não dá, Evelyn. Evelyn, vamos orar todas juntas pra que eu consiga fazer três vídeos. Mas não dá. Não dá, sabe por quê, gente? Porque eu trabalho. Eu trabalho fora. Pra você que não me conhece, eu sou funcionária pública. Fiz concurso, tudo. E querendo ou não, eu tenho que cumprir minhas horas de trabalho todos os dias de segunda a sexta. Então, eu não consigo fazer três vídeos na semana. Eu tô tentando, eu tô chegando até os meus últimos esforços do melhor que eu tenho pra dar com essa loja online. Ter a loja online, ter o canal e ter o emprego que eu tenho, a minha profissão. Então, não dá pra eu aumentar, porque se eu aumento, eu que me conheço, eu que manjo de mim mesma, eu que sei quem eu sou, não dá pra eu chegar e prometer três vídeos sabendo que eu vou me enforcar e deixarei de fazer alguma coisa na minha vida muito importante. Agora, imagina, três vídeos na semana, oito horas de trabalho, seis horas de trabalho porque eu sou professora, e não começa. Não começa. Seis horas de trabalho, mas a lojinha. Então, eu não vou prometer uma coisa na qual não conseguirei cumprir, não é verdade? Vamos para o nosso terceiro comentário. Vem, Pô, lê aqui comigo. Ela não gosta do celular, eu chego perto do celular dela, ela fica com medo. Vamos lá. Três. A Kátia disse, que ódio, Nicole. Eu até gosto de você, mas se o cabelo acordar lindo desse jeito, o meu cabelo acorda horrível. A Kátia Fonseca, eu dei uma resumida no seu comentário, tá, Kátia? Eu comentei no seu comentário, nossa, eu comentei no seu comentário. Eu respondi seu comentário sobre a minha rotina que eu tô fazendo ultimamente, pra lançar aqui em dezembro. O que que aconteceu? A Kátia, meu Deus, tá inferno, tá um inferno aqui. Chega, Pupsi, chega. Posso? O que que aconteceu, Kátia? Eu tô fazendo um cronograma bem rigoroso agora em dezembro pra ensinar pra vocês. O que tá acontecendo comigo é que na noite anterior da lavagem do meu cabelo, eu tô dormindo com óleo de coco. Eu tô fazendo uma equitação noturna toda noite, acordo de manhã, tô hidratando meu cabelo logo em seguida e finalizando meu cabelo com uma hidratação bem forte. Por isso meu cabelo tá acordando tão bem. Não só isso. Essa fronha que eu vou vender na minha loja, essa daqui é minha. Então eu tô dormindo com ela. Se você quer preservar o seu cacho até o dia seguinte, vários dias, você tem que mudar seus hábitos. Pegue pesado no cronograma, dorme com cetim, dorme com touca de cetim. Gente, eu vou ser sincera com você, você não precisa comprar fronha de mim. Se você comprar fronha de qualquer lugar, mas comprar uma fronha de cetim, já vai ajudar o seu cabelo. O que você não pode é se manter com os mesmos hábitos, dormindo com fronha comum, dormindo de qualquer jeito, cabelo todo solto. Não pegar pesado no cronograma e esperar que seu cabelo acorde lindo. Não dá, gente. O cabelo cacheado, ele obedece a sua rotina. Mude seus hábitos, mude tudo. Então assim, comprando da nossa loja ou não, para de tentar me morder. Será que é possível? Você comprando as fronhas da nossa loja ou não, eu te aconselho a comprar mesmo assim. Vou te colocar aqui em cima. Pronto. Ela quer subir na plantinha. Vamos lá. Quarta pergunta. Eu já me perdi nos números. Bom dia. Raiane Paz, meu aniversário é dia 21 do 11. Diz parabéns pra mim. Riane, me desculpa ter passado novembro e não ter te dado parabéns, meu amor, minha querida. Parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe muito. Desculpa só dizer agora em dezembro, porque realmente tá puxado pra mim. Mas eu já tinha lido o seu comentário antes e peguei ele pra trazer aqui em dezembro. Então, parabéns pra você. Vai, fala parabéns pra ela, Pupi. Vai. Parabéns pra você. Uh, uh. Nessa data querida. Uh, uh. Olha lá dentro da tua plantinha. Olha, não para. Não tem limite. Agora vamos para a próxima pergunta. Talita França me pediu. Faz vlog na escola. Talita, eu não posso fazer vlog na escola, meu amor. Eu estou lidando com menores de idade. Então, eu não posso filmá-los. Ainda mais dentro de um ambiente profissional. A imagem de um menor de idade sendo divulgada. Eu não posso. Vamos lá. Próximo. Seis. Mateus Santos. Nicole, sua louca. Queria ser seu aluno. Mateus, não é de agora que eu tô te vendo. Eu te vejo direto nos meus comentários. Eu só tenho a te agradecer, meu amor. Muito obrigado por comentarem todos. Então, Mateus, não queira ser meu aluno, Mateus. Porque eu brinco aqui com vocês. Eu brinco na sala de aula. Mas eu sou um branto Deus. Não começa. Não começa. Não começa. Então, Mateus, não queira ser meu aluno. Porque em sala de aula, por mais que eu brinque, brinque com os alunos, tire sarro tudo. Na sala de aula, eu sou mais firme. Porque ou você é firme na sala de aula ou você não consegue dar aula. Porque eu não tô lidando com uma pessoa ou com uma câmera que eu tô me comunicando. Quando eu tô numa sala de aula, eu tenho que fazer meu trabalho. E eu tenho 40 alunos para manter em ordem. Tudo bem que eles não são igual a Pups. Olha como a Pups é descontrolada. Toda hora eu tenho que brigar com ela. Pups se ataca. Pups é uma aluna violenta. Então, Mateus, não queira ser meu aluno porque bom dia. Vamos lá. Número 7. Número 7. Nicole, pega um dos desenhos dos seus alunos e transforma numa fronha pra vender na loja. Olha como ficaria. Gente, vai bombar. Vai bombar. Eu tenho que mostrar um negócio pra vocês. A Pups já cagou na fronha nova. Eu não assumo esse B.O. Quando deram a Pups pra gente, disseram que ela era mansa. E disseram que ela era fêmea. Ela é brava e é macho. Bom dia. Olha isso. Eu não tô fazendo nada. Ela já tá ameaçando me morder. Próxima pergunta. Nathalie Conceição. Já viu o filme Felicidade por um Fio? Já vi sim. Eu achei um filme muito bacana pra você que tá na transição. Se libertando de pressão estética que foi colocada sobre nós. Eu acho até que o filme é muito mais sobre pressão estética, né? Não sei se é o seu nome. Posso estar me confundindo. Então, me perdoa se eu tô me confundindo. Essa questão de que a mulher tem que andar de salto. Se maquiar. Arrumar o cabelo. Ficar de cabelo liso. Quando eu fui fazer entrevista num salão afro pra entrar, pra começar a trabalhar no salão afro. Uma das meninas tava de cabelo liso. E era pra trabalhar num salão afro pra cabelo cacheado e crespo. E cabelos lisos. Pode até ser liso, mas tinha que ser natural. Pra incentivar na cliente o natural, enfim. E uma das meninas tava lá comigo na entrevista e ela disse assim. Meu cabelo é cacheado natural. Aí a entrevistadora disse assim pra ela. Mas seu cabelo tá liso. Aí ela, não, não. Eu fiz uma escova, né? Porque o liso é mais apresentável. Eu tava de cabelo natural na época. Meu cabelo estava simplesmente horrível. Meu cabelo tava muito feio porque ele tava muito desidratado. Ele tava natural, mas ele tava muito judiado. E até eu, com o meu cabelo, que não estava agradável. Tive noção de ir para a entrevista de cabelo natural. Pois ali eles estavam querendo avaliar a pessoa pra entrar no salão. A menina vai e me faz uma escova e solta essa frase na sala. E essa frase eu achei que ela tem muito a ver com o filme. Porque o filme mostra o quê? Que o liso é como se o liso fosse mais adequado. Então o filme é bom. Teve cenas do filme que eu não sou muito chegada. Porque eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito de filme. E tem cenas que não me convenceram muito. Mas muitas outras cenas eu achei pesada, firme e verdadeira na realidade. Das meninas que querem se assumir e que querem sair dessas pressões sociais que a gente sofre. Entendeu? Então eu gostei muito do filme e indico. Se você quer assistir um filme que vai te dar força pra enfrentar a transição capilar, assiste esse filme. Felicidade por um fio. Ouviu, Pupsi? Meu Deus, ela tá acabando com a minha plantinha. Ela tá destruindo a minha plantinha, gente. Próxima pergunta. Nicole, coloca na sua loja touca de cetim. Gente, vai ter touca de cetim sim. Vai ter touca de cetim bordô, que é vinho e preta. Pra todo mundo que gosta mais neutro. Vai ter o tamanho P e M. Então cuidado na hora de comprar pra não reclamar do tamanho quando chegar em casa. Veja bem se tem ainda M, se tem P. Tem pro seu cabelo certinho, tudo bem? Outra pergunta. Nicole, por que tenho que comprar a touca e a fronha? Quando você só usa touca, acontece da touca descer até aqui, ó. E tudo isso aqui esfrega no cabelo. Entendeu? Se você usa só a fronha, você sobe todo o seu cabelo pra cima. Pode até dar certo, mas meu cabelo acorda um pouquinho mais bagunçado do que quando eu uso os dois. Porque se um der errado, você tem o outro. E aí seu cabelo acorda tim-tim. Mas não só por isso. Chigo! Chigo! Mas não só por isso. Eu indico vocês a comprarem os dois também. Porque muita gente, a gente viaja. A gente vai dormir fora. E eu já me ferrei muito. Só por ter uma fronha ou uma touca. Eu já me ferrei muito, gente. Juro pra vocês. Mas se você consegue acordar com o cabelo bom, bonito, hidratado, só usando fronha ou só usando touca, amei. Nunca funcionou comigo, gente. Eu tenho que usar os dois. E o pior, eu tenho que usar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu também não posso dormir de cabelo solto. Se eu dormir de cabelo solto, ele acorda bagunçado. Eu tenho que prender abacaxi, bem altão. Que eu já ensinei aqui no canal. Mas se você consegue se virar apenas com touca, apenas com fronha, tudo bem. Então só adquira isso. Mas na nossa lojinha já sabe, né? Vai ter os melhores produtos. Logo falo. Fala pra eles, Pupi. Tenha os melhores produtos. Eu sinto, às vezes, que ela tá me xingando, só que na língua da calopsita, sabe? Porque, às vezes, ela fala tanto desaforo pra gente, mas tanto desaforo, que aí eu não sei se ela tá me xingando. Às vezes, eu acho que ela tá soltando um monte de palavras obscenas nas línguas da calopsita. Oh, Pupi se coçando. Ela fica bagunçadinha. Calma. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Jô Castanheira. Foi no meu último vídeo de Respondendo e disse assim, Jô, eu já te vejo muito aqui no canal. Jô, você tá igual o Matheus. Eu também vejo muito seus comentários. Jô comentou o seguinte, terminei meu namoro porque ele disse ou seus cachos ou eu. Jô, deixa eu bater um papo contigo. Tu terminou seu namoro porque o cara disse ou seus cachos ou eu. Tudo bem. O que você acha? Não sabe, né? Eu acho que ele fez certo. Bom, a Pupi acha que você fez certo, mas eu vou falar muito além disso, gente. Ele fez certo sim, mas agora vamos pensar, vamos muito além. Eu disse pra vocês no meu último vídeo de Respondendo que seu marido, sua mãe, teu irmão, teu filho, pessoas muito importantes. Se essas pessoas não gostam do nosso cabelo cacheado, tudo bem, elas podem não gostar. Elas são, como eu disse, eu vou falar exatamente o que eu falei no meu último vídeo. Eles são seres pensantes, seres inteligentes, seres que têm personalidade própria. Sendo assim, ele pode olhar pra você e não achar bonito aquele ou outro aspecto. E o outro colega pode acabar achando bonito. É isso que nos torna diferentes. Então, não julgue um familiar por ele não gostar de um formato de cabelo seu. Ele tem direito de gostar ou não. E você tem direito de discordar e ignorar a opinião dele. Essa é a verdade, gente. Você pode levar a opinião dele com você e mudar a si mesmo por ele. Ou você pode ignorar a opinião dele e viver o que você quer. Mas o que acontece, gente? Uma pessoa olhar pra sua cara e dizer ou seu cabelo ou eu, eu quero agora que nós reflitemos. Vamos, é, paremos e reflitemos. Que tipo de ser humano que te ama, que devia te amar, que devia estar com você, que devia acompanhar você nessa trajetória. Por mais que seja só um namorado, não sei, pode se tornar um marido, não sei. Mas como pode ele olhar pra sua cara e dizer ou teu cabelo ou eu? Isso, gente, me cheira um tipo de abuso. Porque a pessoa tá falando assim, ó. Ou isso ou eu. Se você ceder a esse tipo de comportamento, a pessoa começa a repetir isso direto na sua vida. Você sabia disso? E aí, ô Jô, se você dissesse pra ele, tudo bem, amor, tudo bem, eu escolho você. E você alisasse seu cabelo, ele ia fazer isso de novo. Num vício constante de atender as vontades dele, gente. Essa é a verdade. Comigo não rola isso, não. E já começa a desconfiar dessa pessoa. Além dela ser muito infantil, porque isso é uma atitude infantil, ela está usando de abuso. Porque ela sabe que você gosta, que você tem amor por ela. E ela tá querendo tirar coisas da sua vida, botando o relacionamento em jogo. E isso é triste, abusivo e infantil. Então, eu já coloco em dúvida a minha relação com aquela pessoa. Graças a Deus, Jová. Ô Jô Castanheira, você fez o que você achou certo. E eu teria feito a mesma coisa. Bom dia, temos muito em comum, Jô. Então, eu vou terminar agora com o último comentário. Eu deixei esse pro último. Isa Cruz. Isa falou assim, já que é pra falar o que é pra vender na loja, coloque isso aqui na lojinha. Pente e garfo, toca de cetim, bandanas, cremes que não vendem em todas as cidades. Nós já temos tocas de cetim na loja. Agora, eu quero saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acham que da lista da Isa devia entrar na nossa loja? Quero saber a opinião de vocês sobre essa listinha aqui. Então, é isso, meninos e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um respondendo, nosso Respondendo 3, com a presença da Pupsy, que só sabe me desrespeitar. Bom dia. Ó, tá tacando minha plantinha. Não para, ó. Eu mexo no rabinho, ela fica com ódio. Eu só encostei, ela fica com ódio, ó. Então, é isso, meninos e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se fui mexer, pra quê? Ela tá falando um monte pra mim. E agora, segunda-feira, já tem vídeo de novo, que aí vem terça, quarta, quinta, e Nicole todo dia já tá rolando. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, tá rolando todo dia. Todo dia, 7 horas da noite. Menos de domingo, porque domingo é dia de igreja. Então, eu espero que vocês tenham gostado e... Beijo. E... beijo. Olha lá quem vem vira na esquina de Diego, conta da alegria. Você é pior que eu, Pupsi. Ou, ou talvez você seja igual. Dança, Pupsi, dança. Dança, Pupsi, dança. Uhul. Olha lá quem vem vira na esquina de Diego. Ei, 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 ei. Olha, Pupsi, olha. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei.